Bom dia, hoje são 12 de junho de 2014, quinta-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua e crua. Deuses não existem, deuses não existem, são produtos da imaginação humana. O homem cria deuses à sua imagem e semelhança. O homem, o cérebro humano, o órgão do corpo humano que cria deuses, o cérebro, cria seres fictícios, seres imaginários. Deuses, lubisomem, saci perere, papai noel, boitatá, caipora, mula sem cabeça, duendes. Enfim, uma infinidade de seres imaginários, fictícios. E o homem coloca nesses seres, suas características físicas, sua personalidade, etc. É por isso que hoje, por exemplo, ano 2014, temos no planeta Terra inúmeros deuses, no mínimo mil deuses. E temos também dez mil religiões. O homem criando sempre aí fantasias, ilusões e superstições. Vamos aqui a mais um vídeo mostrando aqui o relato lendário, um dos relatos lendários, lá do Jardim do Éden. Já mostrei aqui aqueles castigos do Deus Javé, na lenda bíblica, aplicados à mulher. Os castigos aplicados ao homem e o castigo aplicado à serpente. Agora vamos aqui a mais um detalhe engraçado desse relato lendário. Já tenho dito que lá em Gênesis, existem ali dois relatos sobre a criação de todas as coisas, pelo Deus. Dois relatos e relatos diferentes, porque foram relatos feitos por pessoas diferentes e não por Moisés. Então, temos o primeiro relato em Gênesis capítulo 1 e o segundo relato começando em Gênesis capítulo 2, versículo 4. Ali, dois relatos diferentes da criação. Esses relatos aí, esses dois relatos, não foram, obviamente, os únicos dois relatos sobre criação. Naquele tempo, na Babilônia e na Mesopotâmia, havia ali inúmeros relatos sobre a criação. Cada povo colocando ali seus deuses nesses relatos. E aqui a Bíblia coloca, aqui o povo hebreu colocou o seu relato aqui, os dois relatos, que estão em Gênesis. Então, vamos aqui a mais um detalhe interessante, que foi aqui suscitado pelo internauta Gilberto. Então, vamos aqui. É sobre a proibição, sobre a proibição de o homem Adão comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Deus Javé, aqui, diz a Adão que ele não coma daquele fruto da árvore do conhecimento do bem ou do mal. E a serpente, aqui, que é uma cobra, nessa lenda bíblica, diz a mulher que, de forma alguma, a mulher vai morrer se comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a cobra diz uma coisa, diz que Adão e Eva não morrerão se comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E já o Deus Javé diz a Adão que ele morrerá, o Adão, se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem ou do mal. Quem está dizendo a verdade? O Deus Javé ou a serpente? A resposta está na própria Bíblia. Quem está dizendo a verdade é a serpente. O Deus Javé, aqui, está faltando com a verdade diante do homem Adão. Vamos aqui explicar isso direitinho. Muito bem, vamos aqui. Deus, a serpente e a mentira, né? Muito bem. Eu coloquei aqui, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Vamos lê-los. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas, mas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas, aqui está, o Deus aqui, o Deus Javé, está dizendo ao homem Adão. Até aqui, só havia, no segundo relato aqui, Gênesis 2, só havia o homem Adão. Porque aqui, neste relato, o Deus Javé criou primeiro o homem, primeiro o Adão. Ainda aqui, não havia a Eva. Depois, é que o Deus Javé fez a Eva. Correto? Depois. Até aqui, não havia ainda a existência da mulher Eva. Só o Adão. Já no primeiro relato, que está em Gênesis capítulo 1, ali naquele relato, como é diferente deste, naquele relato, o Deus Javé faz, ao mesmo tempo, concomitantemente, na mesma hora, o Deus Javé faz o homem e a mulher. Já aqui, não. Ele faz primeiro o homem, depois é que vai fazer a mulher. Pois bem, então aqui, o Deus Javé, o Deus Javé, está dizendo ao homem Adão, porque Deus colocou aqui o homem Adão no jardim do Éden. Eu coloquei o jardim do Éden aqui, uma coisa fictícia, né? Coloquei aqui para fazer uma representação. Então, o Deus Javé está dizendo aqui ao homem Adão, que ele pode comer de todos os frutos, de todas as árvores que se encontram no jardim do Éden, menos do fruto de uma árvore, chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o Deus Javé está dizendo aqui a Adão, que se o Adão comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, o Adão morrerá na mesma hora, morrerá no mesmo dia em que comer desse fruto. Ora, o Adão comeu do fruto e não morreu. Ou seja, o Deus Javé aqui mentiu para Adão. Adão não morreu. Adão continuou vivo, comeu do fruto e não morreu. E não morreu. A serpente, mais à frente, quando já aparece a Eva, a serpente diz a Eva que a Eva e o Adão não morrerão se comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao contrário, a serpente diz que Adão e Eva podem comer livremente desse fruto. E após comerem desse fruto, Adão e Eva ficarão semelhantes ao próprio Deus e aos deuses que aqui estão. Então, aí, a serpente diz uma coisa, que Adão e Eva não morrerão se comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já o Deus Javé diz que Adão iria morrer ao comer desse fruto. No mesmo dia, iria morrer. E Adão não morreu. Logo, quem mentiu? O Deus Javé. Faltou aqui com a verdade. Então, vamos aqui, rapidamente, só para ilustrar. Veja aqui, vamos supor que aqui seja o Jardim do Éden lendário, né? Tudo isso aqui, lenda bíblica. Pois bem, Jardim do Éden, aqui está. A árvore do conhecimento do bem e do mal se encontra no centro do jardim. Vamos colocar aqui a árvore, ó. Aqui está, pronto. Coloquei vermelho, ó. Muito bem. Aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto desta árvore aqui, como esta árvore é uma árvore fictícia, não existe de fato, nunca existiu. Muita gente aí, por criatividade, religiosos, dizem que o fruto dela era uma maçã. Uma maçã. Nada de maçã aqui. Nada de banana. Nada de maçã. Nada de pera. E assim por diante. Então, aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal. No centro do jardim. O Deus Javé dá aqui o comando ao homem. Que o homem não coma do fruto desta árvore aqui. Muito bem. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que havia outras árvores aqui também no Jardim do Éden. E uma árvore também que se destaca é a árvore da vida. Aqui está. Vamos colocar aqui, ó. Tá? A árvore da vida. Duas árvores. Muito bem. Importantes. Entre outras. Aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui, a árvore da vida. Ora, em Gênesis capítulo 3, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 22, ali está uma observação sobre a árvore da vida. O Deus Javé e outros deuses ali, depois vou explicar isso depois. O Deus Javé diz aos outros deuses que após o homem, o Adão e a Eva comerem aqui do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva ficaram muito parecidos com o Deus Javé e com os outros deuses, porque agora eles têm o conhecimento do bem e do mal. Antes, Adão e Eva, antes de comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, viviam no jardim do Éden, ali, numa completa ignorância. Sem terem a ciência do que é o bem e do que é o mal. Após comerem deste fruto aqui, desta árvore, eles, Adão e Eva, passaram ali a ser quase equiparados aos deuses, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Correto? Aqui está. Pois bem, ora, Adão e Eva comeram do fruto e o Deus Javé, aqui, não cumpriu o que ele prometera. Ele disse que no dia em que o Adão comesse deste fruto, deste fruto, desta árvore, o Adão morreria no mesmo dia. Os cristãos inventaram, como eu sempre digo, que esta morte aqui é a morte espiritual. Os cristãos, sempre os cristãos, deturpando, deturpando as escrituras hebraicas. É o que eu sempre digo aqui, né? Na Bíblia cristã, temos ali o Velho Testamento. É onde está aqui, estão estas passagens, né? No Velho Testamento. Isso aqui não é cristianismo. Isso aqui é judaísmo. É escritura hebraica. É escritura dos judeus. O judaísmo e não cristianismo. Pois bem, os cristãos pegaram essas escrituras hebraicas e colocaram em sua Bíblia, na Bíblia cristã. Temos ali o Velho Testamento. Aquilo ali não é cristianismo. É judaísmo. É escritura judaica. E na escritura judaica, nada, aqui nesta passagem, nesta passagem, nada a ver com morte espiritual coisa alguma. Aqui, é a morte física, nada a ver com morte espiritual. Como a coisa aqui é ingênua, é muito infantil, os cristãos inventaram, já que os cristãos perceberam que Adão não morreu coisa alguma, após comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os cristãos aqui, vendo essa infantilidade, colocaram isso aqui como morte espiritual, que o Adão iria morrer sim, mas ali era a morte espiritual. Tudo isso, conversa fiada, é deturpação do texto aqui, hebraico. Aqui, a morte é a morte física, como hoje nós conhecemos, né? Quando a pessoa morre, ou vai, o corpo vai ali para o cemitério, ou vai para a cremação. Aqui, é morte, pois, física, e não morte espiritual coisa alguma. E aqui, vamos à explicação. Pois bem, em Gênesis, capítulo 3, versículo 22, ali diz, Mas, o Deus Javé, diz aos outros deuses que Adão e Eva, agora, já que os dois comeram do fruto desta árvore aqui, árvore do conhecimento do bem e do mal, os dois agora são ali quase iguais aos deuses, porque agora Adão e Eva não são mais ignorantes, conhecem o bem e conhecem o mal. Pois bem, e naquele próprio versículo 22, de Gênesis 3, leia lá. O Deus Javé diz que, agora, Adão e Eva deverão sair do jardim do Éden. Deverão sair do jardim do Éden, o Adão e a Eva. E o Deus Javé, é bem claro, diz que Adão e Eva deverão sair do jardim do Éden, para que Adão e Eva não comam, não comam do fruto desta árvore aqui. Aqui é a árvore da vida, a árvore da vida eterna. Então, Deus Javé diz, de forma clara, no versículo 22, de Gênesis capítulo 3, que Adão e Eva deverão sair, deverão ser expulsos do jardim do Éden, para que eles, Adão e Eva, não comam do fruto da árvore da vida, que aqui está. Porque, se Adão e Eva comerem do fruto da árvore da vida, aí, Adão e Eva, sim, serão iguais, equiparados aos deuses, serão eternos, viverão eternamente. Então, veja, a morte aqui é a morte física, que já estava em Adão e que já estava em Eva. É a morte física, porque a morte, a vida eterna, uma vida sem morte, só seria obtida pelo casal Adão e Eva, se eles comessem aqui do fruto da árvore da vida. Então, aqui o Deus Javé diz, bem claro, que Adão e Eva serão expulsos do jardim do Éden, porque eles não podem ter acesso ao fruto da árvore da vida, porque se comerem deste fruto aqui, do fruto desta árvore, Adão e Eva viverão eternamente. Está lá, no versículo 22 de Gênesis capítulo 3. Portanto, aqui é morte física e nada a ver com morte espiritual, coisa que os cristãos inventaram. Portanto, aqui, quem mentiu foi o Deus Javé, dizendo a Adão que Adão iria morrer, iria morrer no mesmo dia em que comesse do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Adão comeu e não morreu, continuou vivo, saiu do jardim do Éden juntamente com Eva. Então, aqui, quem mentiu foi o Deus Javé. A serpente disse a verdade, a serpente disse a Eva que de forma alguma que ela e o Adão poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não morreriam. E, de fato, eles não morreram. Eles ficaram aqui parecidos com os deuses, conhecendo o bem e conhecendo o mal. Aqui está a pura verdade da lenda que está aqui em Gênesis capítulo 2, no segundo relato da criação. Tudo isso aqui é lenda. Tudo isso aqui é infantilidade, é ingenuidade. Agora, mais uma explicação aqui para terminar o vídeo. Por que aqui Adão e Eva viviam no jardim do Éden em pura ignorância, sem conhecerem o bem, sem conhecerem o mal? Por que isso aqui? É simples. Basta uma pessoa estudar sobre a história dos deuses, né? Em várias civilizações, né? Egípcia, Fenícia, Mesopotâmica, né? Babilônica, Grega e assim por diante, né? Basta estudar a história dos deuses e aí você vai entender direitinho. Por que aqui Adão e Eva eram ignorantes? Não conheciam o bem e não conheciam o mal. Viviam como dois otários no jardim do Éden. Por que? É simples. Porque o homem cria deuses e coloca nesses deuses poderes sobrenaturais, poderes muito fortes, né? É por isso. Então aqui o conhecimento do bem e do mal era um conhecimento exclusivo dos deuses e não dos homens. A imortalidade, árvore da vida, A imortalidade era também um atributo exclusivo dos deuses. O homem cria deuses e atribui aos deuses a imortalidade. Os deuses nunca morrem. Tudo isso aqui são fantasias que o cérebro humano cria em relação aos deuses. Os deuses sabem tudo. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Os deuses têm a imortalidade, não morrem. Árvore da vida, aqui no jardim do Éden. Então isso aqui é apenas uma reprodução de outras lendas relativas a deuses. Então aqui Adão e Eva viviam em completa ignorância, sem conhecerem o bem e sem conhecerem o mal. E eles eram mortais. Adão e Eva eram criaturas mortais e não criaturas imortais. Portanto aqui, criaturas mortais que iriam morrer algum dia. Pois bem, já que Adão e Eva comeram aqui do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir daqui eles começaram a ter um pouco ali das qualidades dos deuses. já estavam conhecendo o bem e já estavam conhecendo o mal. Para evitar que Adão e Eva se tornassem imortais, como os deuses, o Deus Javé diz isso com a própria certeza no reciclo 22 de Gênesis 3. O Deus Javé diz de forma clara que Adão e Eva, já que agora tem um pouco dos atributos dos deuses, o conhecimento do bem e do mal, eles agora não podem comer do fruto da árvore da vida. Porque se Adão e Eva tivessem alcançado esta árvore aqui, o fruto desta árvore, eles então viveriam para sempre, viveriam eternamente. Não morreriam, seriam iguais aos deuses, seriam eternos, iriam viver eternamente. Leia lá, versículo 22, capítulo 3 de Gênesis. Portanto aí, o homem criou isso. Os deuses são altamente poderosos, e os deuses têm a imortalidade. Os homens não. Então é por isso aqui, que o Deus Javé ficou com raiva de Adão e Eva, porque eles comeram um pouquinho aí, um pouquinho da sabedoria dos deuses, o conhecimento do bem e do mal. Portanto aí, a explicação pura e simples dessa lenda aqui. Os cristãos, vendo aqui a infantilidade, tentaram aqui dar uma conotação diferente, dizendo que aqui a morte é espiritual. Nada de espiritual aqui nas escrituras hebraicas. Isso aí é invenção boba dos cristãos. A morte aqui é a morte física, porque Adão e Eva aqui não comeram do fruto da árvore da vida, porque aqui sim eles seriam imortais. Portanto aí, mais uma explicação, e muito obrigado.